Fala galera do YouTube, tudo bom com vocês meus caros e caras, beleza? Bom, hoje aqui cara, é um dia muito especial, se vocês não sabem, hoje é meu aniversário e eu tô fazendo 16 anos cara, então o que eu quero de presente? Querem inscritos, likes, beleza? Então galera, me ajude aí no meu aniversário, vai ter mais vídeo mais tarde, beleza? Não vai ser só isso aqui não, isso aqui é só uma introduçãozinha, mas já tem muito vídeo top aí cara, espero que esteja muito vídeo top aí nas próximas horas aí, beleza? Então é isso aí cara, até mais tarde. Então galera, estou aqui mais uma vez e agora estamos indo para a igreja, vou sair daqui a pouco, para quem não sabe aí, não me engano quanto é 7h30 parece, mas enfim galera, vou estar trazendo aqui para vocês a minha noite aqui né, eu trouxe um pouquinho da tarde, eu tô aqui na minha casa aqui ó, tô aqui em casa, quem não sabia que eu moro, beleza? Então galera, nós estamos aqui para casa e eu quero falar um pouco com vocês aqui cara, eu só vou ver aqui a lanterna. Galera, eu estava pensando muitos vídeos aí cara, para trazer para vocês, e eu não sabia que vídeo trazer cara, eu não estava sem ideia, porque a grande brilhante é Dona Aranha cara, agora eu estava vendo trazer talvez sexta-feira por aí cara, beleza? Porque amanhã é muito dúvida de prova ainda cara, então amanhã eu tenho prova em português e geografia aí, então galera, está muito corrido aqui cara, eu tenho que acordar, se eu acordar cara, é acordar para arrumar as coisas e estudar. Estou indo para a igreja galera, aqui esses caras? Isso aí galera, agora para a igreja cara. Então galera, eu estou achando aqui a garagem. É uma igreja aqui. Isso aí é treze. É uma igreja aqui. E olha aí, tá meio escuro aí galera, porque eu estou sem flash aqui, a minha bateria está ruim. E aí galera, Beleza? É assim mesmo, cara. Agora vamos embora, cara. E aí, galera? Estamos jogando ali comemos bomba, rapaz. Um cachorro quente. Entrei o bomba ali, rapaz. Bora lá pra nós, gente. E aí, galerinha? Como tudo faz? Chegando aqui, cara. Aqui na 12. Essa é uma baia. Recomendo pra vocês aí, cara. O cachlé é ótimo, cara. O cachlé é ótimo, cara. O cachlé é ótimo. O cachlé é ótimo, cara. Decidi. Tailorado mais, bem? Que думa que a gente nao combustível está transformado? Porra. weó aqui. Porra. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL